Não tem como negar que Tekken é um dos maiores jogos de luta em 3D, e foi uma das franquias que iniciou o gênero. Mas você sabia que os principais desenvolvedores desse game aqui vieram da SEGA, e mais do principal jogo de luta concorrente, o Virtua Fighter? Como será que isso aconteceu? Aliás, apesar de Tekken ser uma franquia da Namco, Tekken sempre foi muito ligado ao Playstation. Mas qual será a ligação de Ken Kutaragi, na época presidente da Sony, com a Namco e também com esse jogo? Você sabia que Tekken está no livro dos recordes? Sim, o Guinness Book. E eu vou te falar, não é só em uma categoria não, ele está em várias, viu? Tekken por pouco, mas por muito pouco mesmo, dois pontinhos apenas, não ganha tão cobiçada a nota máxima da revista Famitsu. Tekken ficou com a nota 38 de 40. Nós vamos saber de tudo isso e muito mais no vídeo de hoje com detalhes, sobre Tekken. Um dos primeiros jogos em luta bem sucedidos em 3D. E vai ser agora. Então, Bora! Os jogos de luta 3D. Assim como aconteceu a vários outros gêneros dos videogames, os jogos de luta também começaram a migrar para o formato 3D. Ainda no início dos anos 90. Justamente na época em que esse estilo dominava os fliperamas. Especialmente depois do lançamento de Street Fighter 2, que saiu em 1991. E mudou completamente a indústria, quando popularizou os fighting games de maneira geral. O clássico da Capcom virou uma espécie de modelo, que definia como um jogo de luta tinha que ser, pelo menos na sua estrutura clássica, construída em 2D. Através da técnica de sprites com dois lutadores, barras de energia com medidores de vida e golpes variados que formariam combos. Isso seguiu por um bom tempo, com os estúdios concorrentes mantendo essa lógica. E lançando diversos jogos que chegaram a rivalizar com o próprio Street Fighter 2. Mas uma das grandes desenvolvedoras de arcades e jogos daquela época, a SEGA, sempre tentou inovar no ramo. E deu o primeiro passo para que a transição do 2D para o 3D acontecesse, tanto nos jogos de corrida, quanto nos games de luta. É verdade que Virtua Fighter, que saiu nos fliperamas em outubro de 1999, seja considerado o primeiro jogo de luta modelado em 3D. Mas é preciso lembrar que, um ano antes, a própria SEGA produziu Dark Age. Game que saiu em março de 1993 e trazia uma perspectiva tridimensional, como nenhum outro game havia feito. Dark Age não utilizou a placa Model 1, que além de abrigar Virtua Fighter, foi plataforma para diversos outros jogos em 3D. Dark Age usou a System 32, um hardware antigo da SEGA. E seu desenvolvimento foi comandado por Tamichi Otsu, que hoje não é um nome muito lembrado na companhia. Mas criou algo realmente interessante. É importante falar que Dark Age não modelava polígonos em tempo real, como fazem de fato os verdadeiros jogos tridimensionais. Mas fazia isso através de sprites pré-renderizados, zoom dinâmico e uma ferramenta de escala, que simulava profundidade de campo. E oferecia uma nova perspectiva de visão vertical, dando a impressão de um jogo 3D, só que feito em cima dos conhecidos sprites. Já Virtua Fighter, que saiu para os fliperamas e depois foi portado para consoles da própria SEGA, como o SEGA 32X e o SEGA Saturn. Era, por essência, um jogo que trazia uma experiência tridimensional, onde o jogador controlava os personagens numa arena aberta, sendo totalmente poligonal. Por exemplo, nos games clássicos de luta, como Street Fighter 2, não era possível esquivar ou desviar dos golpes adversários em várias direções. Ainda que Fatal Fury, outra pérola do estilo lançada pela SNK em 1991, deixasse os competidores esquivarem para cima e para baixo. Mas no caso de Fatal Fury, haviam duas linhas de batalha. Mas Virtua Fighter trazia uma nova dinâmica quanto a isso, e permitia que o lutador se movimentasse em todas as direções. A hora e a vez de Tekken Querendo então pegar uma carona nesse novo conceito, que parecia ser o futuro dos videogames, a antiga Nanko, que fez muito sucesso nas décadas de 80 e 90, e depois se fundiu a Bandai, formando a Bandai Nanko, começou a contratar alguns profissionais da área de games, que mexiam com 3D, como alguns desenvolvedores da SEGA. E quem melhor, se não o próprio Seiichi Ishii, homem que foi braço direito e designer de Yu Suzuki, exatamente o criador de Virtua Fighter e Virtua Racing, que fez a mesma transformação para o 3D em um jogo de corrida. Aliás, a ideia inicial da Nanko era animar em modelos 3D as figuras do seu também arcade de corrida, Ridge Racer, que saiu em 1993, e batia de frente com os principais concorrentes. Mas assim que Seiichi Ishii chegou, o projeto mudou, e a Nanko decidiu fazer o seu próprio Virtua Fighter, que era inicialmente chamado de Rave War, mas que com o caminhar da produção, mudou de nome para o conhecido Tekken. Sendo assim influenciado e dirigido por quem em parte desenvolveu Virtua Fighter, logo de início Tekken queria ser apenas algo parecido com aquilo que via em Virtua Fighter, adicionando apenas texturas mais detalhadas, e o dobro de taxa de quadros. Porém, após notarem que a história parecia melhor elaborada, e que toda a idealização do esquema de controles se mostrava imensamente mais complexo, a equipe de desenvolvimento sacou que poderia superar a SEGA, e começar ali algo mais promissor. Nesse processo de desenvolvimento, a Nanko, que como falamos, não tinha conhecimento em jogos de luta 3D, criou antes de tudo um protótipo, chamado Kamui, para a placa System 22, com o intuito de realizar uma pesquisa a respeito da tecnologia 3D, e aí poder dar treinamentos técnicos, fazendo apresentações internas. Embora esse novo projeto apresentado já mostrasse algo que seria o protótipo de Tekken, o comando especial de ataque corresponde ao símbolo Tekken, punho de ferro numa tradução literal. Ainda não havia sido implementado, tendo naquele momento soco leve, soco forte e chute leve, onde depois, finalmente, chegaram o comando chute forte, que era um ataque muito mais forte que o normal, e que muita gente usava só para apelar. A Sony salvou Tekken Após a pré-produção e idealização inicial, a Nanko finalmente avançou para a etapa de desenvolvimento. Porém, notaram que se Tekken fosse feito através da placa System 22, o preço ficaria muito alto, e era certo que o jogo perderia a disputa para Virtua Fighter 2, que saiu no final de 1993, e usava a placa Model 2, apresentando o mesmo resultado em 3D. Sem saber, então, o que faria, e visivelmente abalado, Seichi Ishii encontrou com um antigo amigo, Ken Kutaragi, que na época era diretor de desenvolvimento da Sony Interactive Entertainment, e anos depois, criou o próprio console da companhia. Kutaragi, após saber de toda a situação enfrentada por Ishii, apresentou ao designer um novo chip, e falou que se ele criasse uma nova placa, usando aquele tal chip, o custo seria significamente reduzido. Nem sequer haveria disputa com Virtua Fighter 2. Assim, foi criada a nova placa da Nanko, chamada System 11, e também se firmou ali uma parceria longeva com a Sony. Não à toa, Tekken teve um port melhorado para a Playstation, já que a placa do Arcade foi desenvolvida com base no hardware inicial do console. Essa edição portada, permitia desbloquear subchefes, após zerar o jogo, e trazia 8 lutadores adicionais. Hoje, ela seria chamada de versão definitiva, e diferente da original de Arcade, que após o final, apresentava apenas o replay de algumas lutas, a do Playstation possuía as famosas cenas em CGI, já que a mídia de armazenamento da plataforma era o CD-ROM, que tinha uma capacidade incrível de 700 MB. Ah, outra coisa interessante que nasceu depois dessa parceria, foi o estúdio Dream Factory, criada pelo próprio Sei-Chi e outros membros antigos da SEGA, que estavam na Nanko. Tanto que anos depois, a empresa passou a fazer jogos exclusivos para o Playstation. Inovação em jogabilidade O esquema de controles de Tekken, introduziu um layout exclusivo de 4 botões nos jogos de luta em 3D, que é usado ainda hoje nos demais títulos da franquia. Para cada botão é atribuído um membro específico do corpo, fazendo com que os ataques sonhem mais naturais, que os outros games do estilo. A combinação dos botões, permite alguns ataques alternativos, e várias técnicas de agarrões. Cada lutador tem seus socos, chutes, movimentos especiais e arremessos próprios. Lembrando um pouco o Virtua Fighter 2. Os personagens também podem executar um combo de até 10 acertos, algo que requer muito treinamento para fazer no tempo certo. Em Tekken, os cenários 3D continuam sem limites de tamanho, pois os personagens não encontram paredes, um elemento particular que faz o jogador traçar estratégias únicas, e pensar sobre seus ataques. Bem como correr para cima do adversário com tudo, depois de manter certa distância. Ao contrário dos outros jogos da série, o primeiro Tekken não possui nenhuma esquiva dedicada a um botão, onde você tem que fazê-la manualmente. Em contrapartida, os lutadores podem pular mais alto que no Virtua Fighter, dando a impressão de mais liberdade. Outra coisa legal, é que cada personagem possui um estilo de luta diferente, com uma vasta quantidade de ataques, e alguns arremessos brutais. Ainda que no menu de seleção de personagens, onde vemos os rostos dos lutadores, a aparência modelada em 3D, seja simplesmente horrível. Ou mesmo com algumas animações passando do ponto, e virando o que chamam de humor involuntário. O que pode também ser encarado como toscamente charmoso. Por outro lado, o conceito de peso e colisão de cada personagem, são bem à frente do seu tempo. Quando quase ninguém pensava nisso, a Namco chegou primeiro, e fez algo diferente do que era visto em Street Fighter e Mortal Kombat. Jogos que sempre foram copiados. A história mais pesada dos jogos de luta Um dos aspectos mais originais de Tekken, dentro dos jogos de luta, é a sua história. Que pode ser batida, mas tem um estilo próprio. Na trama em questão, o protagonista, Kazuya Mishima, tem 5 anos de idade, e é filho de Heihachi Mishima. Um dia, Heihachi, leva o garoto para um topo de uma montanha, e joga Kazuya de um penhasco, para testar a sua força, e saber se ele é digno de liderar a Mishima Zaibatsu. O negócio da família, onde passará no teste, caso consiga escalar de volta ao mesmo penhasco. Kazuya até sobrevive à queda, mas essa quase tentativa de assassinato, abriu uma enorme cicatriz em seu peito, e fez com que uma entidade demoníaca, que vivia dentro dele, chamada Devil Jin, despertasse, e oferecesse a Kazuya, a oportunidade de ganhar uma imensa força e poder. Devido a sede de vingança, Kazuya aceita e escala a montanha. Ele fica ainda mais revoltado, quando vê Heihachi, adotar o órfão Li Shaolan, que faz dele um rival de seu verdadeiro filho. Ao longo de vários anos, Kazuya começa a viajar pelo mundo, no maior estilo Ryu, competindo em vários campeonatos de artes marciais, e se tornando um campeão invicto. Quer dizer, além do empate que teve contra Paul Phoenix, um artista marcial, que depois disso, 21 anos depois, Heihachi decide testar a força do seu filho novamente, o The King of Iron Fist Tournament, do qual quem vencesse, enfrentaria o próprio Heihachi. Kazuya, obviamente, chega às finais, e os dois se enfrentariam. No entanto, depois de uma intensa batalha entre pai e filho, Heihachi é derrotado por Kazuya, que está fortalecido pela entidade Devil Jin. Em um ato de vingança, Kazuya pega o corpo inconsciente de seu próprio pai, e o joga do mesmo penhasco em que ele foi largado quando criança, sorrindo para si mesmo, Kazuya se torna o dono da Mishima Zaibatsu. Essa é a história do primeiro Tekken, uma trama densa, sobre vingança em família. Tekken e seus personagens marcantes Como sempre comentamos aqui no canal, todo jogo de luta que se preze, precisa ter excelentes personagens, que representem bem a franquia. E Tekken tem isso de sobra. Na versão de arcade, começamos pelo protagonista, o japonês Kazuya Mishima, que luta Karate ao estilo Mishima. Paul Phoenix é o americano citado, que tem um penteado maluco e usa um kimono vermelho. Lau Marshall, apesar do nome, é outro americano filho de imigrantes chineses. Tem um estilo de luta baseado no Kung Fu, e lembra muito Bruce Lee. A irlandesa e musa Nina Williams, que se especializou como assassina, com base no método ósseo, e na técnica conjunta aprendida com seu pai, também assassino. Domina também o estilo Aikido, que é uma técnica de autodefesa, instruída por sua mãe. Outro dos mais queridos do jogo, é King, um lutador que usa uma máscara de jaguar, e nasceu no México. É um órfão desde criança, período no qual foi maltratado, e guardou muito rancor. Mas foi convertido pela personalidade, de um filantropo e pastor, que estendeu a mão e cuidou dele. Já Jack, é um robô militar, desenvolvido na Rússia. Normalmente, trabalha em uma fábrica de sucata, só que ele tem consciência da presença de máquinas pesadas, e de cada movimento. Yoshimitsu é chefe de um partido, que na verdade não passa de um grupo de ladrões. Originalmente, ele é caracterizado por uma aparência que é estranha aos humanos, mas aqui se destaca com uma armadura branca. Michelle Chang, é filha de uma americana e um homem chinês. Seu pai foi assassinado pelo próprio Heihachi, e ela participa do torneio para se vingar também. Por fim, temos Heihachi Mishima, líder do Mishima Zaibatsu, que chama atenção também pelo seu cabelo bizarro. Por ser o chefe de um conglomerado, cujo principal negócio é a indústria de munições, este torneio foi realizado, para reunir os lutadores mais fortes do mundo, e assim torná-los subordinados da organização. Para a versão de Playstation, foram adicionados mais oito lutadores, ainda que dois deles sejam variações. O caso de Prototype Jack, uma versão modificada, ainda mais perigosa e sem controle de Jack, e Devil Kazuya, que nada mais é que Kazuya com a entidade Devil Jin. Finalmente, conhecemos o irmão adotivo de Kazuya, Li Shaolan, loiro e muito diferente dele. Somos apresentados ao animal de estimação de Heihachi, Kumah, e ao pai de Heihachi, Wang Jinli, que é mestre na arte Mishima. A irmã mais nova de Nina, Anna Williams, está no torneio para matá-la. Que família estranha, hein? Armor King, que também é lutador, e principal rival de King, com quem lutou e perdeu um olho. Gan Ryu, é o representante do sumô, Para fechar com chave de ouro, temos a ninja Kunimitsu, que era uma das asseclas de Yoshimitsu, mas foi excomungada por ele, por roubar pelo próprio interesse, o que não é permitido pela organização. Sucesso colossal de público e crítica. Tekken foi um jogo extremamente bem recebido pelos fãs, se tornando o primeiro game de Playstation, a vender mais de um milhão de cópias, onde comercializou mais de 830 mil unidades, só aqui no Japão, para um total de 1 milhão e 600 mil cópias, somente entre Japão e Estados Unidos, conseguindo um bom resultado também no Reino Unido. O número para a época, realmente foi impressionante, e entrou para o Guinness Book, isso em 2008, nas categorias de recorde de primeiro jogo de Playstation, a vender mais de um milhão de unidades, primeiro jogo de luta, a apresentar um 3D simulado, além da série como um todo, ter o título de a franquia de luta, mais vendida para consoles Playstation. A crítica também elogiou muito, como a revista Game Machine, que na sua edição de fevereiro de 1995, colocou Tekken, como o quinto maior jogo de luta de arcade de 1994. Avaliando a versão de Playstation, a revista Famitsu, deu quase uma nota máxima para Tekken, mas mesmo assim foi um feito, tirou nota 38 de 40, e os leitores deram nota 8 de 10. Já a revista ED do Reino Unido, opinou que, abre aspas, apesar de Tekken, não ter o mesmo fascínio visual de Virtua Fighter 2, não apenas combina o estilo, e a qualidade de animação, dos personagens da SEGA, mas também supera o jogo rival, em termos de jogabilidade. Fecha aspas. A Game Pro chamou a versão que saiu para Playstation, de uma das melhores adaptações de arcades, já feitas para um console. E comentou que, abre aspas, embora os gráficos pareçam animações sem polimento, em comparação a Battle Arena Toshiden, todos os movimentos de Tekken, tem uma função precisa e definida. Fecha aspas. O primeiro jogo da franquia, não é tão bonito quanto os demais. Aliás, Tekken teve uma grande evolução. O primeiro jogo foi apenas uma porta de entrada. O jogo de luta da Namco, melhorou a cada continuação. Tekken 2 e Tekken 3, são assuntos para outro vídeo. Mas o que eu posso adiantar, é que suas continuações, tiveram sempre um sucesso maior, que o jogo antecessor. No entanto, tudo tinha que começar de algum lugar. E começou com esse jogo, que apesar de não ser perfeito, trouxe inovações únicas para o estilo. E criou uma franquia de jogos de luta, que perdura até hoje. Algo bem raro em franquias da 5ª geração de videogames. E é claro que eu estou falando de Tekken. Eu tenho aqui comigo duas versões de Tekken. Essa primeira aqui, é a primeira versão que saiu. Aliás, eu tenho vários desse aqui. Todo lote que eu comprava, vinha um Tekken. Para você ver como que vendeu esse jogo. E aqui desse lado, eu tenho a versão Playstation The Best. Você vê que nessa primeira tiragem, ainda está escrito Nankot. Já nessa segunda aqui, está escrito Nanko, como a gente conhece. Eu acho que eu já comentei isso, mas talvez eu explique melhor isso num vídeo. Mas esse T do Nankot, significa T de tecnologia. Porque a Nanko, como várias empresas japonesas, ela não fazia só um segmento. Ela fazia de tudo. E aliás, a grande maioria das empresas japonesas, até hoje, é assim. Fazem de alfinete a automóvel. Na parte da frente, vocês veem que a versão The Best, ela tem uma borda branca em volta. Já a parte de trás, vocês veem que é idêntica. A mesma coisa eu posso falar do jogo. A única diferença no jogo, é que está escrito The Best, e também não tem aquele T do Nankot, na versão The Best. O manual, eu posso garantir para vocês, que é idêntico das duas versões. Ele é colorido, tem imagens de todos os personagens. É realmente o manual daqueles que a gente gosta de ver. E aqui atrás, escrito Tekken. E como vocês sabem, a frente do manual, era exatamente a capinha do CD. Você sempre pede para eu mostrar, né? Ó, o CD é preto. CD de Playstation preto. Porque vocês estão ligados, né? No Brasil, quase que a gente não via CD original de Playstation, né? Eu tinha Tekken, era exatamente essa versão japonesa. E eu vou falar que eu não gostava muito. Não jogava, não. Mas para, para. Não vai me jogar pedra, não, tá? É que realmente eu achava o jogo feio. Só que tudo mudou com Tekken 2. Esse jogo sim, eu me apaixonei. Aí por causa de Tekken 2, eu voltei a jogar o Tekken 1. E aí me decepcionei de novo. Realmente Tekken 2 é muito melhor que o primeiro Tekken. Mas eu quero saber de você, qual a sua história com Tekken? Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, é só dizer aí nos comentários, qual o seu personagem favorito de Tekken. Podem ser os personagens normais e os secretos também. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá, arroba Vitor Isui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.